importante aqui, e até convocar o chat para participar com a gente, que é assim, vamos jogar limpo? A gente aqui não se faz de bobo, Lucas Pazinho. Eu, pelo menos, não gosto de me fazer de bobo. Não sou a Lani. Não, estou brincando. O que eu quero falar aqui? A gente sabe que o Davi vai ganhar. O BBB 24 é do Davi. É do Davi. Não tem muito do que vai acontecer. Mas eu acho que é muito importante a gente definir aqui qual é o pódio final, qual é o pódio de verdade. E aí a ordem altera o resultado. Entende o que eu quero dizer? A ordem dos fatores altera o resultado. Então, Davi campeão. Quem é segundo e quem é terceiro, Lucas Pazinho? Eu acho que o Matheus fica em segundo lugar e a Isabelle em terceiro. O Matheus em segundo, porque eu acho que a crescente do Matheus no jogo e até no peridômetro, vamos dizer assim, do público, é grande. O Matheus foi se tornando o queridinho do público em alguns momentos. O público tende a proteger o Matheus em algumas situações. E a Isabelle não. A Isabelle, existe um ranço da Isabelle, né? Por parte da torcida do Davi, que no começo já teve ali um conflito. Eu acho que isso pode prejudicar a Isabelle nessa votação final. Quase tirou a Isabelle. A Isabelle quase saiu pra Alane ali também. Ou seja, ela não carrega exatamente toda a torcida do Davi. Eu acho que o pódio do Davi no final não vai ser concluído, na minha opinião. Porque o pódio final do Davi era a Isabelle em segundo e Matheus em terceiro, né? Acho que é isso que ele falou durante a temporada. Eu acho que pela primeira vez o público não vai escutar o Davi. O Matheus fica em segundo e a Isabelle em terceiro. Tá. Então, tá. Matheus em segundo e Isabelle em terceiro. Tá bom. Eu, particularmente, assim, ó. Eu acho que lá dentro, o Davi, eu senti ele um pouco assim, com o fato do Matheus ter sido liberado antes da final, da decisão entre Alane e Isabelle. Porque eu acho que ele deve ter lembrado da vez que ele quase saiu pro Michel, segundo o discurso mentiroso do Tadeu. Ele deve ter ficado fazendo um monte de conta ali e senti ele meio assim, balançado, com o Matheus sendo liberado antes da final. Eu tenho a impressão que a torcida do Davi vai votar só no Davi. Ninguém tá nem um pouco preocupado com o segundo e terceiro lugar. Não. Então, eu acho que o que vai fazer diferença vai ser o engajamento dessas torcidas, que são menores, mas que são até relevantes, do Matheus e da Isabelle. Neste cenário, o que eu tenho visto é que, pô, nós temos as cidades dessas pessoas muito... Fortes. Né? Acho que é o centro, realmente, de onde vem a força deles e tudo mais. Eu tenho a impressão que a Isabelle vai surpreender e vai ficar em segundo, apesar de tudo. Apesar dessa questão da torcida, apesar de talvez... Sabe? Então, eu acho que vai ser Davi, Isabelle e Matheus. Eu estou com esse sentimento e acho que a gente pode até aproveitar esse gancho e ver nas enquetes o que está acontecendo. A gente sabe que é um outro comprometimento, votação, enquete, ainda mais em final e tudo mais, mas eu sugiro que o nosso querido amigo Xoengueira mostre para a gente como está no UOL. A enquete do UOL. Em que situação está, hein? Meu Deus do céu. O Davi com 61,52. O Matheus com 25,58. E a Isabelle com 12,9. Repetindo aí, de alguma maneira, a teoria do nosso querido Lucas Pazinho. Perfeito? Sim. E eu acho também, Chico, que o próprio Tadeu cravou ali o Matheus em segundo lugar. E talvez por isso que tenha preocupado o Davi, porque eu acho que ao falar do Matheus, ele desenhou o campeão perfeito. Ah, é o bonzinho, é o que todo mundo quer por perto, é o que não consegue fazer uma maldade, é o que não sei... Não tinha um defeito do Matheus. Ah, ele pede desculpa porque ele não consegue fazer o contrário, porque ele é muito bonzinho. Parece que o Tadeu estava jogando um favoritismo nas costas do Matheus, no discurso dele. Acho que isso que levantou um alerta para o Davi, porque ele pode ter se sentido até ameaçado com isso. Ele, opa, sou eu ou é ele? Mas ele é em segundo ou é a Isabelle? Então, eu acho que o Tadeu escolheu quem fica em segundo lugar ali também. O Tadeu prefere o Matheus. Interessante, interessante, interessante. Vamos ver como é que está no Votalhada, porque o Votalhada é o agregador de enquetes, onde a gente tem uma visão um pouco mais panorâmica de tudo que está acontecendo. E aqui nós temos um padrão se repetindo de certa maneira, ainda que com uma diferença um pouco menor. O Davi com 70% praticamente, o Matheus em segundo lugar com 19,07 e a Isabelle com 11,40. Então, vai depender muito aí do tamanho do engajamento das torcidas nessa reta final e do quanto que é a torcida que está votando de fato no Davi e só colocando voto na enquete para os outros. Vamos ver o que vai acontecer. E aí tem a bolha, acho que a bolha mais, na minha opinião, a galera que mais manja de reality show, não vou nem falar em termos de Brasil, mas vamos falar aqui em termos de América Latina, que é o pessoal que me segue no Twitter. São especialistas, são pessoas impressionantes. Aqui o padrão se repete também. Davi liderando muito na frente, Matheus com 19,08 e Isabelle com 16. Então, a gente vê aqui um padrão, tudo que o Lucas Pazinho está sendo refletido nas enquetes, eu até tenho a impressão que ele viu as enquetes antes de opinar, mas eu mantenho com convicção que a Isabelle ficará em segundo na minha humilde opinião. Eu não sei se o senhor fez enquetes no Twitter também? Fiz, fiz. Capitulado? Acho que sim. Não sei. Vamos ver então. Ótimo, ótimo. Quando eu tinha visto, não tinha ainda. Vamos ver. E do Pazinho não está ali ainda não. Não estava no roteiro. Mas vamos ver se os Pazináticos concordam com o Pazinho. Acho que isso é muito importante. Espero. Espero. Sem qualquer sombra de vida, é muito importante. Olha, eu acabei de ver a minha aqui. Se a gente não tiver a imagem, eu posso falar, porque eu estou decepcionado com a miniquete. Manda para a Ana. Pode mandar. Ó, Davi, 62%. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Eu retiro tudo o que eu disse. Os maiores especialistas em reality show não nos saem. Seguem o Pazinho. É impressionante a qualidade dos seguidores do Pazinho. Olha aí. Olha aí. E quem tirou o print e votou no Davi. No Davi. E a gente se expõe. Foi o Schwenk ou foi a Letícia Parron? O povo quer saber. O povo quer saber. O Pazinho, então, está dado o cenário. Aqui, por mais que esteja muito próximo, é empate técnico. Então, acho que, no geral, dá para a gente imaginar que talvez o Matheus fique em segundo mesmo. O senhor acha justo, então? Além dessa direcionada do próprio Tadeu, o senhor acha justo o Matheus em segundo lugar? Acho justo. Acho que, numa crescente do jogo, o Matheus foi superior a Isabelle. Então, acho justo ele ficar em segundo lugar. Boa, boa. Ó, e aí, falar do Davi, para mim, é chover no molhado, porque o Davi, ele foi a pessoa que mais fez por merecer a vitória. Eu acho que o BBB24 se confunde à trajetória do Davi. Eu acho que ele trabalhou incansavelmente. E eu acho que ele vai ser lembrado como um campeão imparável, um campeão aguerrido, um campeão incansável, um cara que, em nenhum momento, se manteve confortável no jogo. Ele ia atrás de acariação, ele ia atrás de fazer o que o programa pedia, e ele não descansou em nenhum momento. sempre, acho que, além disso, de uma questão que foi muito discutida ali, falas problemáticas e tudo mais que aconteceram de fato, ele absorveu e procurou direcionar a trajetória dele de outra forma, e acho que foi muito bem sucedido nisso. E aí, eu acho que pensando no jogo, pensando na disputa, na rivalidade de jogo, eu acho que o Davi se esforçou de uma maneira que eu chego a achar brilhante, que eu gostaria que, numa próxima temporada, servisse de inspiração para que, em vez de a gente ter um Davi, a gente tivesse 26 Davis. Pessoas realmente dispostas a entrar lá e jogar, se expor, brincar. Eu nunca esqueço, logo depois da briga do Calabreso, sabe, da CPI do Calabreso, foram questionar ele, por que você falou calma, Calabreso, para o Calabreso? E aí ele falou, porra, é uma provocação que a gente faz no Baba, que é o futebol de rua, que é aquela disputa, que é um jogo. Então, ele foi com essa cabeça de quem está jogando um Baba nas ruas da sua cidade, ele entrou com essa mesma cabeça no BBB, e eu acho que isso fez toda a diferença. Eu acho que não foi a melhor temporada da produção, acho que não foi a melhor temporada das dinâmicas, mas eu acho que foi uma temporada que deu muita sorte de ter um elenco, no geral, espetacular, e um protagonista que em nenhum momento baixou a cabeça, em nenhum momento descansou, e que faz por merecer esse que é o maior prêmio da história do BBB, que vai ser aí, acho que, 2.920.000, se eu não me engano. Um dinheiro muito bem investido pela Rede Globo e seus patrocinadores. Na minha humilde opinião, o Davi é um campeão merecidíssimo, Lucas Pazin. Eu concordo com tudo que você disse, e eu observo no Davi que ele quebrou uma coisa histórica, que é do BBB. Antes a gente brincava até com isso, quem vai ser a nova Juliette? Acho que, a partir de agora, o Davi se torna quem vai ser o novo Davi. Quem vai ser, nas próximas edições, é quem vai fazer o estilo de jogo no Davi, que é um estilo incansável de render conteúdo todos os dias, como você falou. A gente buscava uma nova Juliette. O Davi não tem nada a ver com a Juliette. A gente cansou ali de procurar essa nova Juliette, porque a Juliette foi uma campeã de referência, principalmente de popularidade, mas o Davi é um campeão com méritos de jogador, de conteúdo, de entregar conteúdo. Então, assim, acho que a partir de agora, nas próximas edições, a gente vai ver quem joga no estilo Davi. Ele marcou um estilo de jogar no BBB, ou seja, quebrou uma referência que a gente tinha, que era uma referência recente, porque a Juliette é recente, mas era a grande referência, porque a popularidade da Juliette foi imensa, histórica ali. A Juliette nunca esteve sozinha mesmo, mas o estilo Davi me agrada até mais num jogo do que a Juliette. É o estilo Davi. Ele criou esse estilo. Acho que muitos que virão tentarão até copiar um pouco do estilo Davi, e foi um estilo único. Um estilo de jogador único. Espero que sim. Espero que sim, que é esse... Uma palavra que resume o Davi é o comprometimento, que ele usou tantas vezes lá dentro, e que eu acho que foi realmente o caminho que ele percorreu. E aí, dá pra gostar ou não gostar de como ele abordou as coisas, das relações que ele construiu lá dentro. Dá pra gostar ou não gostar, como dá pra gostar ou não gostar de todo mundo. Não só dentro do BBB, como na vida. Mas no jogo, pensando no jogo, ele... Assim, acho que não... Que muitos tentem copiá-lo. Perfeito? Vamos ver o que está acontecendo na enquete que a gente fez aqui no chat. Aqui no chat. Vamos ver. Porque a gente também perguntou qual é o pódio dos centralers da manhã. Davi com 81, Matheus com 12, e Isabelle com 8, seguindo aí o paradigma de Lucas Pazin. Lucas Pazin, pelo visto, é o pódio do... Não é o pódio do Davi. É o pódio do Lucas Pazin, que vai sendo consolidado aí no nosso programa de hoje. Será que a gente tem mais superchat? Deu tempo de mandar mais superchat? Ou o pessoal está... Está cansado? Otávio Libório, nem Apagão em Manaus, nem torcida engajada do Davi, nem Belém em peso conseguiram tirar ela. Cunhã, terceiro lugar. Merecido? Boa. O que mais? Angelina Souza, Matheus Campeão. Boa. O que mais? Bruno Andrade. Quando ela falou de estar fingindo desmaio, foi numa conversa no Fadas, mas estava sendo irônica, brincando com a Anny e a B. Ah, boa. Estava em dúvida disso. A memória nos prega peças. O que mais? Bruno Andrade Marcos é de Belém também, por isso ela falou dele. Boa. O que mais? Meire Bueno. Na minha opinião, é um sem chance nenhuma do Matheus em segundo. Vai dar Isabelle com muita diferença do Matheus. Estou contigo, hein, Meire. Vamos ver quem tem razão. O que mais? Meire Bueno. Pazinho, sou sua fã demais. Adoro o Chico, mas Pazinho é o meu grande amor. Beijo. Vocês foram excelentes nesse BBB. Me fizeram acordar cedo para assistir vocês. Parabéns. Pô, acordar cedo 10 horas da manhã, Meire. Banda um beijo para ela. Não, é muito cedo mesmo. Ela só acordou para me ver. Então, beijo, Meire. Beijo. Beijo. Você é maravilhosa. Levanta a perna. Au! Levanta a perna e au! Tá bom. Misturei. E aí, muito bom, muito obrigado a todos pelo prestígio. E vai levantar a perna, Pazinho? O pessoal está pedindo que você levanta a perna. Óbvio que não. Óbvio que não. O máximo que eu vou fazer aqui é chora, bonequinha. Chora. Não chegou na final. Tchau. Tchau. Tchau.